A questão aqui não é nem mostrar aquele buraco lá não, porque se eu for ficar mostrando buraco aqui em Araguari eu vou ficar o programa inteiro aqui mostrando buraco, porque tem buraco barbaridade. Ali é o desperdício de água que vem acontecendo. Olha o Sr. Reinaldo lá. O Sr. Reinaldo tá lá, já criou até uma certa intimidade com o buraco, que há 90 dias aqui o buraco tá na porta da residência dele aqui. E aqui é o seguinte, segundo eles aqui, a água aqui é noturna. A água só vem à noite. E quando a água chega aqui no bairro, aqui na Avenida Santos Dumont, o que que acontece? Ela começa a minar aqui com a certa força, né? Água limpa, água tratada inclusive. Ela começa a minar aqui e vai fazendo esse rastro aqui de chão molhado em poça aqui e daí por diante. A questão aqui, né, o Sr. Reinaldo, é o desperdício e o carinho com o patrimônio aí que seria a nossa água. O que que a SAI pensa disso? O morador já tem a opinião dele, né, Sr. Reinaldo? É, lógico. É isso aí, Margão. Você tá mostrando uma coisa, uma coisa de verdade, é uma prova. Esse buraquinho aqui é porque o pessoal da prefeitura tal de tapa buraco, entendeu? Aqui aquela dobração, é um serviço de dobração, vem e joga um monte, um pó preto aqui, certo? Então, isso aqui eu já tinha divulgado pra eles que não era pra fazer... Mas, Delenca, deixa eu entender uma coisa. Eles tão jogando massa só aqui em cima do buraco aí com vazamento pra tampar... É, jogaram, jogaram. Tem uns 20 dias que... Viram vazamento, não falaram. É, e eles estavam sabendo que era um cano, uma mangueira plástica, é uma mangueira plástica, entendeu? Uma mangueirinha 3 quartos, entendeu? Se torna uma pena d'água aqui. Então, isso aqui já era passagem da SAI aqui, não toma iniciativa nem nada, eles já foram comunicados, falam que vem fazer, não vem, não vem. Eu já tava já afim de chamar o demais de Uberlândia pra vir olhar isso aqui, entendeu? A SAI aqui não adianta não. Não, né? Tá complicado. Falou com o pessoal já quantas vezes? Ah, eu falei umas 20 vezes, entendeu? Você acredita que agora a matéria a ser mostrada, a coisa vai ser solucionada? É. Não só eu falei como o pessoal da SAI passa aqui todos os dias, entendeu? Com o caminhãozinho, cai com a roda aqui dentro, eles nem tomam iniciativa nem nada. É um pessoal muito desinteressado, entendeu? Só quer realmente providência em relação a isso aqui. Imagina a cena aqui, né? O caminhão tapa buraco, ok? Vamos tapar o buraco lá. Aí o cidadão que vai fazer a operação tapa buraco, sabe que aqui tem um cano estourado? Em vez de fazer uma comunicação com a SAI, pra resolver o problema e depois jogar a massa, não. Vem cá e tenta cobrir o sol capineira. A nossa época era o sol capineira, né? É, o sol capineira, é isso aí. Mas é que essa cidade nossa aqui, isso aqui é costoso, viu? Isso aqui é difícil conseguir pra fazer a massa. Porque no lago não foi feita pra jogar fora. É lógico, cara. Igual eles ficam aí, mandaram pro hidrônipo, entendeu? Quando as pessoas começam a lavar passeio demais, isso aí a SAI vem, tem gente própria, olha isso aí. Mas um cano que fura na rua, não tem ninguém pra vir fazer o negócio. É preciso de trazer televisão, uma reportagem de margem, pra chegar e mostrar. Agora vamos ver se o pessoal, se é que tem gente competente nessa tal de SAI daqui, vai tomar iniciativa e arrumar isso aqui. No máximo até amanhã, porque senão aí vai ficar difícil. Tchau. Tchau.